Yeah, YD Gang YD Gang aqui de novo, todo mundo muito louco Cada um com seu corpo, pronto pra chafar o globo Garrafas de luz que vão pro Red Bull no Paraná Red Lane, Budinho ou Black, qualquer uma dessas dez Algo enlouquece, mas prefira Mary Back Junto com os camarada, a fumaça sobe e deve Enquanto a lua não desce, nossa gangue se diverte White Games, GM, na fumaça a noite desaparece Vamos não enrolar que a festa já vai começar Ao som de White Game, todo mundo vai chapar Mary Back Era, não pode faltar até o sol chegar Fumaça vai cobrir no ar Vamos não enrolar que a festa já vai começar Ao som de White Game, todo mundo vai chapar Mary Back Era, não pode faltar até o sol chegar Fumaça vai cobrir no ar YD, gang, gang Hit the liquor's gay, high's a mochi weekend We don't give a fuck about a shit, man Gap, trippy, trippy, trippy man Like a juicy J, uh My life's full, smoke, this I'm a fool I said I'm up for your local season when I high school BCA me dunked me, out the road so I learned it Now I flop so high, don't want the long hand Haters give you haters, why your haters bullshitty? I'm running, I'm feeling, are you even tryna hit? What do you say? What do you think? Cause man, I'm busy, I'm chipping, I'm chilly, I'm dreaming And I will never stop, I woke your heart Motherfucker, do you know who we are? Rich ain't famous, we are not Got no cop, got no rock Run this way, but I die, die Superstar Vamos não enrolar que a festa já vai começar Ao som de White Game, todo mundo vai chapar Mary Back Era, não pode faltar até o sol chegar Fumaçar, vai cobrir no ar Vamos não enrolar que a festa já vai começar Ao som de White Game, todo mundo vai chapar Mary Back Era, não pode faltar até o sol chegar Fumaçar, vai cobrir no ar Queimo daqui, queimo dali, como eu que tá raindo Mantendo a humildade, lado a lado Vamos até o fim, sem desistir, sem persistir Acreditar que vamos subir White Game, me comando sem vacilar pra não cair Sem pressa um dia, a gente chega e conquista aquilo que a gente tanto deseja Mary Back Era, não pode faltar até o feito da palma Tanta rap, eu quero é mais Obrigada, obrigada, obrigada ...